Quer viver a emoção do Paulistão? Comprar ingressos e produtos com desconto? Comprar e aproveitar promoções em mais de 30 lojas da rede de vantagens? Seja sócio torcedor, seja bota fanático! Buscando repetir as boas campanhas que fez nos últimos dois paulistões, o Botafogo estreia neste sábado às 5 horas da tarde no Paulistão 2015. A partida inaugural, diante do Rio Claro, será no estádio Limeirão, na cidade de Limeira, já que o estádio do Rio Claro está interditado. O técnico Alexandre Ferreira, no entanto, não poderá contar com alguns reforços contratados, que ainda não tiveram a sua situação regularizada na Federação Paulista de Futebol. O comandante botafoguense deve definir o time no treino desta sexta-feira, antes da viagem para Limeira. A gente vai para um apronto hoje, né? A gente já fez uma movimentação tática ontem, com algumas variáveis. Além do Jean e do Roniel, a gente perde o Kaique, partindo desse princípio, a gente perdeu os jogadores de referência, a gente não tem. Era uma característica nossa atuar com esse jogador à frente e, nessa circunstância, a gente acaba não tendo, em virtude desses dois jogadores, que não estão aptos, um por ter saído, ter sido negociado, e o outro por questões de documentação. Então, é momento de estudar, é momento da gente colocar mais uma vez hoje em prática no treinamento, para a gente ver a melhor formação para o jogo de sábado. A maior preocupação do técnico tricolor é com o entrosamento da equipe. A gente encontra, e encontramos diante das contratações, jogadores em ritmos completamente diferentes. Jogadores que, um com um mês parado, outro com dois meses parados. É natural, é natural que isso aconteça e digo que esse ano foi muito mais atípico do que nos outros anos. A dificuldade foi muito maior em virtude desse sistema, dessa situação dos 25 jogadores. Então, é como eu digo, a gente está lutando contra o tempo, trabalhando forte, estudando muito os atletas, até mesmo porque você não pode forçar muito, dependendo da situação do jogador, que você pode ter um problema maior. Porém, com certeza, a gente vai ter aí uma melhor formação voltada à questão física, voltada à questão técnica e tática, claro, esses três itens, a partir praticamente da terceira rodada. A equipe do Rio Claro, que no Paulistão passado também fez boa campanha e venceu o Botafogo, também preocupa. A partir do momento que sai dos seus domínios, da sua casa, eu acho que acaba sendo um ponto positivo para nós, um campo neutro. O Rio Claro acostumar a treinar dentro do seu campo de trabalho, conhece bem os seus espaços e vai utilizar um local na qual eles não conhecem tão bem. Então, acaba sendo neutro em relação a isso. A equipe do Rio Claro é uma equipe que consegue mesclar uma juventude com alguns jogadores experientes. No caso do Guaru, um meia com muita qualidade. A gente teve a oportunidade de acompanhar algumas movimentações em relação a eles. Esperamos aí realizar um trabalho, um trabalho forte, fazer uma boa montagem para que a gente consiga ter um bom resultado para esse jogo com eles. Quem estreia pelo Botafogo é o volante Bruno Costa. Destaque do Joinville na Série B do ano passado. O jogador se diz pronto para a estreia deste sábado. Estreia é um momento, às vezes, delicado. Estreia de campeonato, sempre tem aquele nervosismo, a equipe é nova. Mas a gente vem trabalhando já há bastante dia, alguns dias já, e o professor tem tudo definido. Vamos ainda acertar alguns detalhes. Faltam três dias, esses três dias ainda cabem mais dois, três treinamentos. Então a gente consegue corrigir isso até lá, para que possamos fazer uma estreia boa. Boa, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri